Olá, pessoal! Estamos no ar com o Você com o Dinheiro de hoje, seu programa sobre investimentos aqui na BMC News, que traz para esse bate-papo as maiores e melhores cabeças da Faria Lima, numa conversa de almoço aqui e de elevador, por que não? Para ajudar você, investidor, a sair daqui cada dia um pouquinho melhor. Nós trazemos aqui gestores de investimentos, todos nós trazemos aqui empreendedores para aquela tradicional pergunta difícil, né? E a gente vê como o nosso convidado se sai dessa pergunta para que você também aprenda a construir a sua própria resposta para essas perguntas difíceis. E hoje nós estamos aqui com o Ricardo Goldschalker, VP, vice-presidente e cofundador da Conta Simples para bater esse papo conosco sobre empreender no Brasil, que a gente sabe que não é fácil e, ainda mais, empreender dentro de mercado financeiro. Ricardo, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelo seu tempo. É um prazer tê-lo aqui conosco na bancada do Você com o Dinheiro. Felipe, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. E vamos antecipar para contar um pouquinho mais para o pessoal como é empreender, montar uma startup dentro do mercado financeiro. A gente tem a tradição, né, no programa de puxar essas perguntas difíceis, mas como você já passou pela dificuldade de empreender no Brasil, né, eu vou começar devagar e eu queria que você começasse contando um pouco a história. O que é a Conta Simples e para que ela serve? De onde veio a ideia do negócio? Boa, legal. A Conta Simples, ela oferece para os clientes a melhor solução de cartão corporativo integrado numa solução de gestão de despesas. Então, imagina que você precisa, por exemplo, fazer o pagamento de Facebook Ads do seu negócio ou de Google Ads ou até mesmo de ferramentas SaaS, assinatura, né, porque hoje as empresas usam muito a assinatura. Ferramentas de cloud e por aí vai. Ou até mesmo quando você precisa fazer aquele reembolso, por exemplo, quando você viaja muito, tem que fazer reembolso. Paga aquele estacionamento, né? Tem uma pilha de recibo de estacionamento em casa desse tamanho ainda. E aí, fora com isso que você falou que tem, fora que você vai perdendo ao longo do tempo e nem sabe onde está. Com certeza eu perdi mais do que eu tenho. Então, e aí a gente montou a Conta Simples justamente para resolver o problema de gastos corporativos do negócio. Então, a gente começou entregando uma conta bancária para os clientes, onde eles conseguem fazer todas as operações bancárias, só que o nosso grande diferencial é a integração entre o nosso cartão corporativo com o sistema de gestão. Porque imagina que você pode fazer todos os gastos, já ter todos os gastos com o cartão separados por centro de custo, por categoria, por pessoa responsável, e até mesmo anexar, por exemplo, o comprovante da sua compra direto no extrato. Então, a gente montou a solução justamente para dar muito mais autonomia para os times, para que eles possam fazer os seus pagamentos, ao mesmo tempo que a gente dá muito mais controle, gestão e economia de tempo, né? Muito mais eficiência para o financeiro. Uma coisa que a gente eventualmente sentia, você comentou bem, né? A gestão de SaaS. Não tem como você ficar pagando por TED e SaaS. Especialmente quando você faz uma compra de serviço global. E uma dor que a gente sentia, mesmo com o dinheiro, é fazer esse tipo de gerenciamento e depois vincular isso a uma conta específica de empresa. Todo empreendedor começa assim, você começa a passar o próprio cartão pessoal, né? E aí vai passando na mão de um monte de gente e você perde muito controle disso. Concordo, assim, total. E isso foi uma dor que a gente viu antes até de fundar a Conta Simples. A gente é... nós somos em três cofundadores. Eu, o Rodrigo Tognini e o Fernando Santos. Antes... olha que história legal. Antes de começar a Conta Simples, o Rodrigo e o Fernando estavam empreendendo em uma outra startup. E lá eles tiveram um problema com o cartão. Todos os cartões, todas as ferramentas, todos os gastos eram feitos no cartão da pessoa física do Fernando. Só que naquela época ainda tinha um limite baixo e tudo mais. Teve uma hora que ele foi sair com uma pessoa, foi pagar o almoço, o jantar, alguma coisa assim. E não conseguiu passar. Porque todo o limite dele tinha sido consumido pelas ferramentas. Até que ele voltou para o escritório e falou assim, Pô, Rodrigo, a gente tem dinheiro e tal, mas, cara, a gente não... me dá um cartão corporativo. Ele falou assim, cara, não dá. Banco tradicional não dá cartão para a startup. Aí ele falou assim, cara, mas não tem porquê. A gente tem dinheiro e tudo mais. Não tem como. Até que a gente foi conversando, foi se entendendo e falou assim, Olha, a gente acha que tem uma oportunidade aí. E foi quando a gente entrou com tudo para montar a Conta Simples. Hoje em dia a gente tem uma série de bancos digitais, por exemplo. Os bancos digitais começaram mais com pessoa física, mas hoje a gente já tem, a gente já encontra soluções para pessoa jurídica também. Por que eu usaria, por exemplo, a gestão da Conta Simples e não vou lá e emito um cartão, por exemplo, para cada pessoa que possa precisar, enfim, vou lá e faço a emissão de cartão digital hoje em dia, dado que isso é possível? Legal. Essa é uma ótima pergunta. Sabe por quê? Porque a gente, na Conta Simples, a gente não entende, por exemplo, a emissão de um cartão como sendo o processo. Emitir um cartão, fazer um pagamento com o cartão. A gente olha a jornada de compra do cliente. Então, existe um momento pré, a compra, existe a compra e existe um momento pós. Então, o que a gente montou foi uma integração da jornada. Então, você tem, por exemplo, o processo prévio de fazer o cadastro de um usuário na plataforma, fazer o setup do cartão que essa pessoa vai usar, definir um teto máximo de gasto, qual que é o centro de custo daquela pessoa, dar um acesso de usuário de cartão para ela, até que dela vai fazer os pagamentos, vai usar os cartões. Só que depois tem um pós, que é toda a etapa de conciliação, emissão de nota, anexação dos comprovantes, que não é fácil de ser feita. E você pode ter certeza que quando você não pensa na jornada completa, você vai esquecer alguma coisa. Então, você talvez não faça a configuração direito antes da pessoa, ou não vai ter o comprovante, e aí o processo vai falhar. Então, o grande diferencial é que a gente olha o processo de compra como um todo do cliente, principalmente olhando o cartão. Isso dá muito mais eficiência para o financeiro, porque o gasto já está atrelado com o centro de custo. E quando o cliente ainda usa a anexação, então já tem o gasto, tem o centro de custo, tem o comprovante da compra. Nisso, o financeiro, o controller, consegue ser muito mais eficiente. Eu consigo exportar isso junto com o sistema de controladoria, uma coisa assim. Por exemplo, você pode exportar o extrato com os anexos, mandar para o seu contador direto. Então, dá muito mais eficiência. Quem é o seu cliente típico? Quem costuma contratar a conta simples? Tem um range de mercado mais específico, empresas maiores, empresas menores, o cara que está começando. Quem é o cliente padrão de vocês? Olha, a gente, como cliente padrão, a gente segmenta, como se fossem empresas de serviço, de 20 a 300, até 500 funcionários, mas que tenham a necessidade de uso de cartão. E quanto maior o número de funcionários, maior a complexidade do negócio. Então, a gente ajuda ainda mais. Por mais que a gente fale que o nosso sweet spot, o ideal é até 500 funcionários, hoje a gente tem cliente com mais de mil colaboradores. Então, que usam a conta simples para dar muito mais eficiência nos pagamentos. É. Como... A gente gosta de trazer bastante aqui, é construção do que é o negócio, até para, eventualmente, inspirar alguns investidores que queiram vir a ser empreendedores também. O que é o desenho do modelo de negócio para vocês? Onde a companhia se rentabiliza? Vocês cobram FII, é assinatura mensal, é um pedaço do que é transacionado? Como funciona a geração de receita para vocês? Boa. Hoje a conta simples, ela é emissora do cartão. Nós somos emissores de cartão. Então, a nossa remuneração hoje vem das transações de cartão. Uma parte da nossa remuneração vem das transações de cartão, que a gente recebe um percentual de tudo que é gasto em cartão. Isso não sai do cliente, isso vem do arranjo de meios de pagamento como um todo, né? Onde a gente tem o banco emissor, a gente tem o adquirente, né? Que são as maquininhas de cartão, vamos dizer assim. E a gente tem o estabelecimento comercial. Então, a nossa remuneração vem uma boa parte, majoritariamente, vem disso. A gente tem alguns FIIs transacionais, mas é bem pouco perto do volume que a gente tem em termos de rentabilidade ou de geração de receita do volume de cartão. Nesse modelo, você falou de ser emissor de cartão, o modelo de meios de pagamento, ele tem uma série de fragmentações. Lá na maquininha, né? Quem é adquirente, subadquirente, como é que você consegue... Quem é o emissor? O emissor é o banco. O banco. Então, quando você tem o seu cartão lá do Itaú, o Itaú é o emissor. O Itaú é o emissor. E a gente, na conta simples, nós somos o emissor do cartão. Ela vai ter a bandeira, que é o outro intermediário. Isso. E vocês emitem com quem? Hoje, a gente é emissor de Visa. Visa. Então, você tem a Visa Internacional e você é o emissor aqui local, você faria, às vezes, do banco propriamente. Isso. A gente é o banco mesmo, nesse caso. Vocês têm licença de banco, são regulados do central também? A gente está no caminho de ter a nossa licença de SCD. Então, a gente já entrou aqui no banco central, está no processo. A gente espera que esteja já no finalzinho. Porque uma outra coisa que eu senti, na própria Condeira, a gente, por muito tempo, ninguém é muito feliz, assim, trato com bancos grandes, até porque você é a parte fraca de qualquer elo. E a gente, eu até olhava, buscava alternativas de conta, TJ, e uma série de... Os problemas que a gente enfrentava, geralmente, estavam nos serviços, não estavam no banco. Você comprar o CDB, você consegue. Hoje em dia, a taxa é igual. Você vai lá, usa o aplicativo, internet bem, isso tudo funciona. Onde para? A folha de pagamento. Legal. Aí, eu tenho que ir lá e eu vou continuar tendo que ter o banco, porque só o banco aceita processar a folha de pagamento de 80, 100 pessoas em fluxo. E um pedaço do serviço era justamente isso. Ok, eu vou lá para o banco XPTO, eu ia falar ABC, mas aí, de fato, existe um banco ABC. Esse sistema é o banco XPTO e nesse banco você consegue girar sua conta, fazer seus recebíveis, mas aí não evite boleto. Aí o outro você faz... Como vocês interagem com o resto do sistema bancário na hora de formar essas soluções macro? Legal. Hoje, a gente é muito focado na emissão de cartão e dentro da nossa infraestrutura, a gente oferece para o cliente a oportunidade de fazer PIX também, pagar boleto, a nossa conta rende 100% do CDI e isso tudo a gente faz dentro da nossa infraestrutura. Mas a gente escolheu ser muito especializado na parte de pagamento e gestão de cartão, porque é uma dor muito grande, muito grande, tanto de acesso, então, empresas menores que não têm acesso, empresas maiores que não conseguem fazer gestão, então a gente escolheu esse nicho para atuar, sabe? A gente até tem parceiros, a gente conhece muita gente que fornece outros serviços, mas daí não necessariamente a nossa especialidade. E uma coisa muito legal que você falou é que a experiência ela é diferente e às vezes até mesmo os próprios usuários usuários usam sistemas diferentes, porque um sistema que é especialista, por exemplo, em emissão de boleto recorrente, quem olha essa parte em geral não faz a gestão do que a empresa está pagando. Então, até a experiência para os dois casos muitas vezes ela é diferente, sabe? Quando a gente pensa, esse mercado, esse fragmento, inevitavelmente a gente pensa justamente nessas integrações, e o uso, o ganho de eficiência em você usar as soluções de maneira integrada acaba pesando e acaba formando esse mercado específico também. Olha, olhando um pouco para dentro da empresa, como, primeiro, a pergunta conceita, a gente geralmente guarda as perguntas filosóficas para o segundo bloco, mas nesse caso eu queria começar desde já. quando vocês olham para a empresa, vocês se enxergam como uma empresa financeira ou como uma empresa de tecnologia ou no limite uma empresa de serviços? Hoje a gente se enxerga, nós somos uma empresa de tecnologia, porque o que a gente entrega para o cliente não é um serviço financeiro só, a gente está entregando uma experiência completamente diferente do que ele tem hoje em outros lugares. Então, eu estou ajudando ele a gerenciar melhor os usuários dele, estou ajudando ele a fazer a conciliação do negócio dele, eu estou ajudando o processo de negócio, o processo da empresa, o processo de compra, o processo de controladoria, eu não estou simplesmente indo e dando um pix para ele de graça ou dando só um cartão, a gente está efetivamente ajudando ele a mudar a experiência de como ele gasta e como ele gerencia. Então, a gente se enxerga como uma empresa de tecnologia que fornece serviços financeiros junto, que tem serviços financeiros como sendo uma base do nosso negócio também. Dentro desse modelo, você tem mais pessoas dedicadas a desenhar produto e negócio ou mais pessoas em desenvolvimento linha de código? Hoje a gente tem mais ou menos 40% do time é de produto e tecnologia. Então, é bastante relevante. 40% do time? 40% do time. A gente está com mais ou menos 250 pessoas já. Bem, 250 pessoas? É bastante gente. bastante gente. Mas, como você busca mão de obra qualificada nesse tipo de mercado? Uma dor que a gente tem sentido e conversando aqui com outros empreendedores também é em buscar uma formação aderente. A gente tem uma, às vezes, uma desconexão aqui no Brasil entre a formação que é dada ao jovem e a formação que é demandada no mercado. Como vocês buscam talentos no mercado? A gente está sempre conversando com o mercado, trazendo gente boa. Os nossos times, as nossas próprias pessoas são muito boas. Então, gente boa atrai gente boa. Já ouvi dizer isso, eu não sei de onde eu escutei esse... Mas isso é muito padrão, assim, muito famosa aquela frase, gente A contrata gente A, gente B em geral atrai gente C porque não quer que a pessoa performe mais que ela. Então, a gente tem gente muito boa dentro da empresa e essas pessoas vão atraindo mais gente boa em qualquer área. Assim, acho que uma das grandes áreas que hoje está muito difícil e que tem uma concorrência enorme é o mercado de tecnologia. Porque até antes da pandemia a gente tinha uma concorrência interna e aí fechou tudo. A gente teve empresas de fora do Brasil vindo atrás dos desenvolvedores brasileiros, desenvolvedores desenvolvedoras. Então, a briga começou a ser um pouquinho maior e quando a gente olha não só a parte financeira, a gente tem lá boas condições, bons pacotes e tudo mais, mas a gente olha um lado muito forte de cultura também. Porque quando a gente entende que uma pessoa não está ali buscando necessariamente só ganhar mil, dois mil reais, seja quanto for a mais, mas ela está procurando um lugar que ela vai se desenvolver, onde ela vai trabalhar com gente muito boa, onde ela vai estar construindo um propósito muito grande, mudando a experiência de vida da empresa ou do cliente, isso atrai e retém muita gente. Então, a gente trabalha muito para fortalecer a cultura também do negócio. Quando você foi desenhando esse modelo de crescimento, vocês chegaram a passar por captação ou foi 100% bootstrava? conta um pouquinho da história de como vocês chegaram até aqui. Boa. Essa história é super legal porque no começo da conta simples a gente não tinha dinheiro no CPF, né? Então, a gente já, desde o começo, começamos a empresa fazendo alguns rounds de investimento. Então, a gente fez um round de anjo, depois a gente fez um pré-seed, um seed, e ao longo da nossa história a gente já levantou mais de 150 milhões de reais de investimento. sendo que o nosso último foi um Series A que gerou em torno de 122 milhões de reais, que foi com a Valor Capital, que é um dos fundos top tier do Brasil e do mundo. Teve a Valor Capital, teve o Gem Fund, teve o Base 10, que investiu em Nubank, Brax, Instacart, Cabify, 99 e outras. E um outro investidor que a gente se orgulha muito de falar é o iCombinator, que é a maior aceleradora de startups do mundo. Lá passaram Rappi, Dropbox, Airbnb, acho que talvez o pessoal conheça essas empresas e a gente é o maior cheque da iCombinator no Brasil hoje. Então isso dá um orgulho gigantesco para a gente. Quando você pensa em estratégias de crescimento, fazer uma pergunta, como eu já tenho aqui o acordo com os espectadores, a gente tem que fazer umas perguntas chatas, umas perguntas duras aqui. Hoje a empresa ela é geradora de caixa? Hoje a empresa a gente não dá lucro por uma decisão de negócio porque a gente investe muito em crescimento todos os meses. Então se a gente quisesse fazer uma obra para segurar um pouco, a gente consegue virar. Só que a gente ainda tem uma estrada muito grande. A gente tem um caminho claro para break even e geração de lucro e tudo mais, só que o nosso foco hoje é continuar investindo para continuar crescendo muito. Então o nosso ritmo de crescimento ele é bastante agressivo e ele é bastante grande. Então não faz sentido hoje para a gente não investir para não crescer, entendeu? Esse é um ponto que é importante a gente explicar para quem está assistindo a gente que quando você pega uma indústria, você vai montar uma fábrica de automóveis. Se você quiser fazer investimento em CAPEX, investimento em CAPEX não passa na sua DRE. O seu investimento em CAPEX não afeta o seu lucro. Só que quando você está em uma empresa de tecnologia, seu CAPEX é desenvolvedor e desenvolvedor passa na DRE. Então quando você investe, você reduz o lucro embora seja um investimento porque você não consegue dar um para um o valor. Você não pode vender as horas de desenvolvimento se a empresa precisar de caixa. Então esse ajuste contábil dá uma dinâmica muito diferente para a empresa que está em fase de crescimento na hora de mostrar a sua última linha. Agora, com o ciclo de juros, não só no Brasil, especialmente no exterior, porque o investimento, o capital de risco vem especialmente do mercado americano, um pouquinho de Ásia e Europa. Vem uma pressão para você eventualmente remodelar seus planos e antecipar o break-even? Olha, eu avisei que as perguntas eram duras. E acho que essas são as melhores porque é onde a gente consegue cavar mais fundo. Esse é um movimento que você está falando aconteceu muito forte nos últimos seis, doze meses, né? Quando a gente até viu muitas startups mudando o modelo de negócio, passando por alguns processos de lay-off e por aí vai. E isso aconteceu porque o capital ficou muito mais caro, né? Então, antes, a gente tinha meio que o pessoal chamava, falava até de free money. Então, colocava muito dinheiro, investe nas startups, cresce a qualquer custo, não necessariamente tirando receita ou com um unit economics positivo que a gente vê lá na frente o que a gente faz. Só que isso acabou. Hoje, o mercado de venture capital, de capital de risco, principalmente que investe em startup, está buscando empresa e negócio sustentável. que tem a unit economics positivo, que sempre que você adiciona um cliente, no final do dia ele deixa mais receita do que custo, né? Então, o mercado, ele ficou muito mais rigoroso em relação a isso, que é olhar se você tem métrica de crescimento boa, se você é controlado, se você investe direito, se você não está fazendo maluquice, vamos dizer assim, porque no final do dia agora eles querem retorno e eles viram que se você fizer um crescimento a qualquer custo, a conta chega lá na frente, certo? E essa foi a grande dinâmica que mudou. E aí, sim, todos os venture capsules fazem pressão para que você consiga estender o tempo de caixa que você tem, para necessitar de uma rodada emergencial, não precisar de uma rodada emergencial, porque tudo depende de como você performa, quanto dinheiro você tem e quanto dinheiro você precisa, né? Se você tem caixa, se você está confortável, você pode jogar uma nova captação de investimentos lá para frente. Então, a dinâmica do venture capital como um todo mudou, só que sempre vai ter, a gente fala que sempre vai ter dinheiro, sempre vai ter investimento para empresas boas, sabe? Que tem fundamentos sólidos e que não são, por exemplo, não estão vendendo ou criando um pote furado, vamos dizer assim. Nessa linha de alternativas de crescimento, naturalmente, especialmente quando você está no começo, você tem muitos projetos, o natural é você ir para o crescimento orgânico, mas vocês olham o crescimento inorgânico, vocês pensam em aquisições para completar o hub? Legal. O ano passado, em 2022, a gente fez a nossa primeira aquisição. Em 2021, a gente fez um investimento em uma empresa, mas em 2022, a gente fez a nossa primeira aquisição, da Hacker Ads, que é uma plataforma de gestão e otimização de anúncios no Facebook Ads, porque um grande volume onde as empresas gastam dinheiro, investem, é em Facebook Ads, Google Ads, é tráfego online. Então, a gente comprou essa empresa, que são de três empreendedores super incríveis também, justamente para a gente poder construir um portfólio ainda mais forte. Foi uma aquisição para quem, porque a gente pode tanto fazer cross-sell entre as bases, como a gente está criando alguns produtos muito legais juntos. Então, integrando os dois produtos, tanto de cartão corporativo como gestão de anúncios. E a gente, falando de alguns gastos corporativos, fogem ao gasto corporativo padrão. Mas um business que é meio lateral de vocês, inevitavelmente, é gestão de benefícios. esse mercado, vocês se encontram por aí, se batem por aí, ou tem parceiros nessa direção, ou é um mercado que, para vocês, fica muito longe, vocês acabam não olhando com tanta atenção? Hoje, não é um mercado que a gente olha com tanta atenção, porque o espaço que a gente tem para continuar crescendo no nosso core, no nosso produto, no nosso segmento principal, ele é muito grande ainda. A gente tem alguns clientes que são desse segmento, mas que ainda não, a gente não se bate, pelo contrário, a gente se complementa, até porque o interlocutor é diferente, então, muitas vezes eles falam com o time de RH, a gente fala muito com o financeiro, então, são muitos parceiros nossos. Geralmente, quem faz a conta, a área da empresa que tem essa interlocução com a conta simples é a área financeira mesmo. Não é a parte, não é a turma que faz a gestão de benefícios? Não, em geral, não. Nessa dinâmica de mercado, quais são os principais vícios que é essencialmente um business B2B? Sim. E aí se assemelha um pouco ao que a gente fazia também com o dinheiro. Como vocês buscam novos clientes? Como vocês batem nas portas? Como os clientes chegam? Ou, no limite, como os clientes chegam até vocês? A gente tem uma estratégia muito forte, orgânica, que a gente estimula muito uma parte de comunidade, então, a gente é muito forte no crescimento orgânico, comunidade, boca a boca, indicação. Esse é um dos nossos canais principais. A gente tem muita parceria também, então, com empresas de contabilidade, empresas de plataforma, empresas que são complementares ao nosso negócio, então, a gente tem muita parceria. A gente tem uma outra frente também forte de venda, então, a gente tem um time de vendas focado em empresas até muitas vezes maiores, que precisam ter um atendimento maior, e, por último, a gente tem ali o nosso time também que faz toda a parte de mídia paga, tráfego online, e por aí vai. Mas esses são os nossos canais principais. Quando você está pensando nesses canais principais, você está sempre olhando o mercado local? o que eu quero dizer é o business de vocês tem, pelo que você comentou, você tem um espaço de crescimento dentro do que você já atua, mas você olha a internacionalização ou esse é um problema essencialmente brasileiro? Esse é um problema global, tanto é que tem uma empresa de dois ex-brasileiros, inclusive, chama Brax, nos Estados Unidos, que é muito parecido com o que a gente faz aqui na Conta Simples, inclusive. Eles são super empreendedores, super renomados, passaram pelo Y Combinator também, então esse é um problema global, porque é um problema de gestão financeira dos negócios, em geral. Mas a gente não vê internacionalização como algo que vai acontecer no curto, no médio prazo, acho que lá na frente, longo prazo, a gente vê depois, mas não é algo que está nos nossos planos por enquanto. Maravilha. A gente tem uma linha, a gente tem uma questão de mercado local no Brasil que acaba se tornando forte justamente pelo tamanho do mercado consumidor. É um problema, entre aspas, problema, semelhante ao que a gente vê na China, por exemplo. Os produtos chineses geralmente ficam ali simplesmente porque é um mercado tão grande que você demora a remar tudo aquilo. Agora, quando você está em meio de pagamento, você tem interlocutor, você comentou, que vocês emitem via Visa. ser local dificulta de alguma forma a negociação com alguns players que são globais? Não dificulta porque todos são localizados. Então, por mais que a Visa seja uma empresa internacional, por exemplo, a gente negocia com a Visa local, a Visa Brasil. Até porque os produtos de pagamento e os produtos são diferentes entre os países. Um exemplo, boleto é um negócio que só tem no Brasil. pagamento parcelado, por exemplo, como a gente vê, só tem no Brasil, não tem nos Estados Unidos, por exemplo. Agora o pessoal está montando um BNPL e tal que é para você poder parcelar com juros e tudo mais, mas são coisas locais. Então, a gente discute muito localmente. Claro que tem uma cadeia, aprovação e tudo mais, só que as mesmas condições que a gente tem no Brasil, talvez a gente teria em outro país, sabe? Porque a gente negocia sempre localmente dentro da regulação nacional. Então, hoje a gente, por mais que a gente está no caminho de ser regulado já, de ter a nossa licença, só que a gente segue todos os padrões do Banco Central Brasileiro. Maravilha. Deixa eu nos bater esse papo aqui com o Ricardo. Colt Schalker, vice-presidente e cofundador do Conta Simples aqui sobre o mercado da empresa, sobre naturalmente um pedaço da história de empreendedorismo que construiu a empresa que está hoje no mercado e naturalmente trazendo para você, telespectador da BMC News, investidor, um pouquinho dessas respostas às perguntas difíceis. Você que é empreendedor gostaria de empreender, a gente trazendo um pouquinho aqui de arroz queimado para vocês também aprenderem e se desenvolverem, buscarem suas próprias soluções. Lembrando sempre que o Você com o Dinheiro é uma produção em parceria da Com Dinheiro com a BMC News. Se você tiver alguma sugestão, quiser tirar alguma dúvida, fazer um comentário sobre o programa ou mesmo sugerir alguém para participar aqui da bancada conosco, mande lá para a gente em basic.com.dinheiro.com.br Então basic.com.dinheiro.com.br É sempre muito bacana receber esse comentário, esse feedback de vocês, compartilhar, dar as impressões de vocês sobre o programa para que a gente consiga fazer um programa sempre melhor. Lembrando, claro, o programa é essencialmente feito para você, telespectador da BMC News e investidor. Agora a gente está caminhando para o final do primeiro bloco, você vai ficar com um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente já volta com o segundo bloco do Você com o Dinheiro de hoje. Até lá. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor com a melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum piés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. VARTEX VARTEX Tesouro Direto Tenho certeza que você já ouviu falar nele. Mas você, sabe o que ele é? Esse é o quadro BMC Explica e o tema de hoje é Tesouro Direto. Bom, nada mais é do que um programa do governo brasileiro em parceria com a B3 que permite que pessoas físicas investam diretamente em títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, bastando apenas ter uma conta num banco ou em uma corretora habilitada pelo Tesouro Direto. O Tesouro Nacional oferece títulos com diferentes tipos de rentabilidade, atreladas tanto à variação da inflação do país mas uma taxa real, à Selic ou a uma taxa pré-fixada. Esses títulos são uma das formas do governo de captar recursos para financiar as atividades e projetos. Os investidores podem escolher diferentes tipos de títulos com prazos e rentabilidades diferentes. Além de acessível e de apresentar muitas opções de investimento, o Tesouro Direto oferece boa rentabilidade, liquidez diária e baixo risco de crédito. O investidor pode ficar até o final do prazo contratado ou até mesmo sair antes do prazo. No entanto, se sair antes, a rentabilidade pode oscilar, resultando ou em ganho maior do que o planejado ou até mesmo em perdas. Essa opção de investimento é de baixo risco porque são garantidos pelo governo federal. Mas é sempre muito importante avaliar os riscos e as oportunidades antes de fazer qualquer investimento. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o Você com o Dinheiro de hoje, seu programa sobre investimentos aqui da BMC News. Essa parte seria com a Codinheiro e hoje estamos batendo um papo aqui com o Ricardo Gottschalker, fundador e cofundador e vice-presidente do Conta Simples aqui sobre a história da empresa, sobre um pouco do mercado também. Enfim, batendo aquele papo sobre empreendedorismo que vocês já conhecem. Nesse segundo bloco, a gente guarda para fazer aquelas perguntas quase filosóficas. E um bom jeito de começar a entrar no clima para essas perguntas é justamente ouvir um pouco de... Você contou a história da empresa sobre as linhas do storytelling, a história de como a empresa começou a parte do negócio da empresa. Mas conta um pouco para a gente, eu já sei um pouco dessa história e eu queria que você compartilhasse um pouco da história de como ela começou de verdade. Eu ouvi, além de trabalhar de vez em quando do aula, como os espectadores já conhecem a história e uma das instituições que hoje faço parte e tenho um baita carinho é justamente o INSPER, Instituto de Pesquisa e Ensino. E vocês começaram lá também, não é isso? Exato. Conta um pouquinho para a gente. Eu ouvi dizer que a empresa começou uma biblioteca da escola, é isso mesmo? É isso mesmo. Olha, eu fiz um curso de pós-graduação no INSPER, um curso de especialização e o Rodrigo, que é o meu sócio, ele fez graduação no INSPER. E aí no começo a gente não sabia muito bem, poxa, vamos pegar um co-working, vamos pegar um escritório, a gente ainda não tinha levantado o capital, então a gente falou assim, olha, vamos trabalhar ali do INSPER, que é um lugar que o Rodrigo conhecia, eu morava bem pertinho, morava ali em Moema, então ia a pé para o INSPER e o Fernando chegava também fácil e aí a gente falou assim, cara, vamos trabalhar do INSPER, a gente começou a trabalhar dentro da biblioteca, então a gente sempre chegava cedinho, pegava uma sala na biblioteca, trabalhava juntos e aí para a gente não perder a sala, saía para almoçar, um sempre ficava, a gente se revezava, porque foi um ambiente que ajudou a gente assim, de um jeito muito grande para a gente começar o negócio. E aí até o INSPER tem um centro de empreendedorismo depois, que é para onde a gente foi com a empresa, a gente conseguiu começar lá dentro, então foi super legal, deu um super start no nosso negócio. quanto você atribui esse movimento de empreendedorismo a networking, a estar perto das pessoas certas? Muito, muito porque você está num ambiente de empreendedorismo, você consegue conhecer gente que está passando pelas mesmas dores, pelas mesmas dificuldades, empreender não é uma jornada fácil, é uma jornada que a gente brinca que todo mundo vê ali, a pinga que toma, mas não vê os tomos que leva, não vê o caminho duro, o caminho difícil, e quando você pode compartilhar isso com mais pessoas, você começa a entender dores e começa a se abrir, pedir ajuda, então isso foi uma coisa que a gente já tinha entre nós três, entre eu, Rodrigo e Fernando, a gente sempre se ajudou muito, e quando a gente estava imerso nesse ambiente de empreendedorismo, a gente conseguiu aproveitar isso ainda mais, então, um exemplo, uma das melhores maneiras de você ir, começar um papo, uma conversa com um fundo de investimento, não é você bater na porta dele do nada, é você ser introduzido, e se for introduzido para um outro empreendedor ou empreendedora que já tem alguma relação, ainda melhor, que é aquilo que você fala de warm intro, você fazer uma introdução quente, uma apresentação quente, então, te ajuda muito a alavancar o seu negócio, você dividir dores, aprender com outras pessoas que já passaram pelo que você está passando, então, atribua muito, assim, muito mesmo. Nesse cenário, a gente tem um ambiente empreendedor, por exemplo, a região de Stanford, nos Estados Unidos, a Califórnia, muito forte em gerar esse ambiente empreendedor, e aqui, ainda sinto um pouco de resistência na integração academia-mercado, é uma coisa que eu sempre costumo trazer aqui de pauta também, e essa falta mesmo de um ecossistema em que uma mão leva a outra nesse sentido. O que você tem visto aqui no Brasil nos últimos anos em termos de desenvolvimento desse ambiente empreendedor, o que tem tido de novidade, como foi acompanhar esse processo de dentro da conta simples? O ambiente empreendedor hoje, ele está começando a colher as novas safras de empreendedores e empreendedoras, então a gente teve uma primeira safra ali que fez o ciclo, completou o ciclo de empreender, vendeu, fechou o negócio, fez IPO, e a gente está começando a ver um novo ciclo de empreendedores e empreendedoras sendo construídos. E isso a gente vê por alguns motivos, e dentre eles, um que é muito forte, que empreender ou trabalhar numa startup ficou cada vez mais normal. Antes, quando eu me formei, por exemplo, me formei em 2012, não existia startup. Eu sou da Unicamp, o iFood é de lá, o pessoal da Movilha é de lá, só que não era muito normal, você praticamente não, eu não sabia quem eram eles, por exemplo. Então é algo que ficou muito forte nos últimos anos, nos últimos quatro, três, quatro anos, que tem muita gente cada vez mais trabalhando com startup. Era pouco. então isso é o que está crescendo muito, o conhecimento do que é uma startup está crescendo muito, as dinâmicas estão crescendo muito, então uma coisa que ajuda muito o pessoal a estar mais conectado com as startups são as ligas de empreendedorismo, por exemplo. Eu vejo que ainda tem uma, dá para fazer uma conexão muito maior entre academia, como você fala, e o mercado, principalmente de startup, que é muito diferente ainda de uma dinâmica talvez de uma empresa de consultoria ou de uma empresa de investimentos, mas as ligas de empreendedores ou de empreendedorismo é algo que está ajudando muito a fazer essa conexão. Então, no próprio Insper tem a liga de empreendedorismo, o Rodrigo, por exemplo, meu sócio foi um dos fundadores, então você começa a ver esse movimento das pessoas saindo do tradicional, vamos dizer assim, indo para as startups, então esses são movimentos super importantes. E como foi, você comentou das rodadas, vocês passaram, como é que foi bater nas primeiras portas? Como é que, você já comentou sobre o Warbintro, o Warbintro, mas como foi para vocês esse processo de primeiros investimentos? Os primeiros foram muito duros, sendo bem sincero, porque nós três a gente estava começando a empreender, a gente ainda não tinha histórico de empreendimento prévio, então ainda a gente estava modelando a tese, não estava tão claro ainda, então a chance era baixa, assim, óbvio de dar certo, a gente tem um longo caminho para dar certo ainda, a gente trabalha todos os dias para continuar crescendo, mas é claro que o pessoal sempre olhava tinha um pé atrás, então a gente teve uma série, um número bastante considerável de não até ter o primeiro sim, e aí que está uma importância de uma figura que na minha opinião mudou a nossa história, que foi o Investidor Anjo, e até uma coisa legal, a gente está conversando aqui com muita gente que é investidor ou é investidora, e por que não de repente olhar um ativo diferente que é o ativo de startup, onde você faz um investimento, não no curto prazo, mas no longo prazo, esperando que o valor daquele negócio vai crescer e vai multiplicar muito, então alguns investidores anjos fizeram total diferença na nossa vida, vou citar dois aqui, um é o Paulo Silveira, que é o fundador da Alura, um grupo gigantesco de educação, e outro o Rodrigo Dantas, que é o fundador da Vinde, que vendeu o negócio para a Local Web há um tempo atrás, foram nossos investidores anjos, eles foram os primeiros a acreditar em nós, acreditar no que a gente estava fazendo, e inclusive falaram assim, olha, vou pegar vocês e vou apresentar para outras pessoas, porque aqui tem negócio, então essa, essa eu diria que foi um dos pontos primordiais, assim, do nosso negócio do começo, sabe, então, inclusive daí já vou fazer um jabá, para quem quiser investir em, ser investidor anjo, acompanhar empresas, acompanhar empreendedores, empreendedoras, faça, converse, entre mais, procure conteúdo, porque vale muito a pena fomentar o empreendedorismo no Brasil. E, já que você tocou em fomentar empreendedorismo no Brasil, o que falta para fomentar empreendedorismo no Brasil? O que falta para esse ecossistema ficar mais robusto e a gente criar o nosso próprio vale do silício aqui? Cara, investimento é algo que é importante, então a gente vê que investir cada vez mais é importante, porque no final do dia empreender é uma jornada incerta, sendo bem sincero, não dá para você falar assim, olha, eu tenho certeza de que eu vou colocar X, vou tirar Y lá na frente, é diferente de um título de renda fixa, vamos dizer assim, então você tem muitos altos e baixos, condição de mercado, então investimento é algo importante, visão de longo prazo também, então quem investe ou está junto nesse mercado precisa ter uma visão de longo prazo, identificar mercados, identificadores, claro que tem todo um ambiente político, regulatório para isso, então você abrir uma empresa no Brasil, uma startup no começo, a tendência não dá certo, a tendência é quebrar, por exemplo, só que as consequências para quem está empreendendo ali no começo também às vezes são muito complexas, né, e eu diria que também a mentalidade, assim, uma coisa que o americano tem lá no Vale do Silício é o erro para eles é algo que eles abraçam, então ele abraça o erro, ele vai, ele testa, se ele não consegue ele tenta de outro jeito e às vezes eu sinto que às vezes a gente está no Brasil muitas vezes a gente fica acanhado e não quer errar, só que o erro é o que faz você ir para frente, é o que faz você avançar, é o que faz você descobrir novos mercados, é o que faz você descobrir novas soluções, então diria que tem um contexto de investimento, um pouco de regulação e também essa parte de mentalidade das pessoas. Olha, eu vou levar a mesma pergunta para o contexto de investimento, mas aí eu queria fazer uma introdução um pouco mais específica, a gente até teve aqui com o José Redato Manis, que é um nome importante dentro do contexto de investimento anjo, especialmente modelar e fazer essa ponte de avaliação com a academia, falamos aqui com o pessoal da Torzini sobre capital de risco, eles também muito presentes lá, muito parceiros da ABV Cap, inclusive Piero, que está mais que convidado a participar aqui também, mas eu particularmente já procurei alternativas para investimento anjo e eu vejo alternativas isoladas, a própria Fé tem o clube de anjos dela, o Fé Angels, mas eu ainda sinto essas alternativas muito dispersas, hoje, se eu não faço parte, não sou amigo de outros anjos, mas eu quero entrar nesse ecossistema, existe um caminho, você enxerga um caminho que a gente possa começar a fomentar a ida de novas pessoas para esse grupo de anjos e aí sim fomentar o mercado de capital de risco de verdade no Brasil? Sim, isso que você falou, essa iniciativa do Fé Angels, tem a iniciativa do GV Angels, entre outras, é uma forma muito legal de você dar o primeiro passo já, outra forma é você começar a procurar pessoas que estão envolvidas nesse mercado e existem muitos eventos, por exemplo, de investidores anjos, um exemplo é o investidor, tem um grupo de investidores que são os anjos do Brasil, por exemplo, lá, você tem muito conteúdo que você pode aproveitar para conhecer mais, então, a minha sugestão é sempre procurar se relacionar com as pessoas que estão fazendo aquilo que você quer, principalmente se for um investimento anjo, porque você vai adquirir conhecimento, vai conhecer pessoas, se você não tiver alguém relacionado, num evento você vai conhecer essa pessoa, de repente, indica uma startup, então, essa é uma sugestão muito boa, porque você vai começar a entender mais do business, entender mais do que é investir anjo e tem muita gente que cria conteúdo sobre esse assunto, tem algumas pessoas que inclusive dão cursos de como se tornar um investidor anjo, isso é legal porque a mentalidade tem que ser diferente do investidor, por exemplo, de renda fixa, como eu falei, ou de um fundo imobiliário, ou de um fundo multimercado, vamos dizer assim, é um outro tipo de ativo que você não vai virar para o empreendedor ou para o empreendedor e falar, poxa, e minha participação nos lucros daqui seis meses, não é isso, entende? Então, a minha sugestão é procurar pessoas, eventos e plataformas que falam do assunto. E para o empreendedor, o empreendedor deveria ir lá no Anjos do Brasil também para, de repente, ver se encontra, se esbarra no investidor anjo? Claro, com certeza. Uma dica que a gente dá, uma sugestão é sempre se relacionar. O que você começou, perguntou antes, networking, fundamental, porque você vai conhecer uma pessoa que conhece outra e aí você vai, como eu posso dizer, entrando e penetrando cada vez mais nesse mercado. E uma recomendação para quem é empreendedor é nunca chegar pedindo investimento de cara. Pede conselho, pede alguma dica, pede uma revisão, vai trocar ideia, porque muitas vezes essa é a melhor maneira de você começar uma relação boa com um investidor do outro lado. Não é falando assim, cara, me dá X mil reais. Você pode dar uma olhada. Vai chegar assim e falar, me arruma dois milhões aqui, senão eu quebro até semana que vem. Esse tende a não ser uma boa abordagem se você quiser o dinheiro. Não, completamente. Então vai, entende, conversa, pede sugestão, pede dica, pede mentoria, desse jeito você vai criando um relacionamento com as pessoas. E no momento de hoje da empresa, como eu já disse, a gente está aqui para fazer as piores perguntas possíveis. Qual que é o principal gargalo para o crescimento de vocês hoje? Olha, o principal gargalo eu diria que é continuar crescendo, seria continuar desenvolvendo tecnologia ainda cada vez mais rápido para atingir ainda mais clientes. porque o processo de desenvolvimento ele não é simples, ele é complexo, demanda que a gente vá, faça muitos testes, então a gente quer construir sempre a melhor experiência para o cliente entregando a melhor solução. Então eu diria que um dos maiores gargalos é continuar fazendo isso sempre com muita excelência, com a excelência que o nosso time já tem, só que de uma forma ainda maior. Então acho que esse é um dos gargalos. E qual é a principal avenida de crescimento pelo outro lado, que eles não falam só de tema ruim, mas qual a principal avenida de crescimento que vocês enxergam? A gente tem duas avenidas de crescimento muito grandes que a gente enxerga. A primeira é continuar tendo muitos novos clientes, porque é uma dor muito grande que está no mercado. E a segunda é a gente crescer cada vez mais dentro dos clientes. Então é quase como se fosse o conceito de same store sales, de varejo. Então, primeiro, é trazer mais clientes, depois trazer mais áreas dentro do cliente para usar mais a conta simples. Porque, um exemplo, muitas vezes a gente entra na área de marketing. Então o cliente começa a usar a gente para fazer a gestão dos anúncios, fazer a gestão do tráfego, e quando a gente vê, ele leva a gente para ser usado dentro de tecnologia. E aí a gente vai para a área de people, de pessoas. quando a gente está em outra área. Então, é ir criando esses casos de uso para ter cada vez mais penetração nos clientes. Então, hoje, upsell para vocês é entrar em novas áreas da empresa. Sim. Existe forma de você vender novos produtos para a mesma área? Sim. Sim. Vou dar um exemplo. A gente, com a Hacker Ads mesmo, imagina que hoje eu vou numa empresa que usa, que tem uma área de marketing forte, só que é, de repente, trabalhar para otimizar ainda mais os anúncios no Facebook ou no Google Ads, por exemplo. A gente pode levar Hacker Ads para lá. Então, além de a gente ter a receita transacional, por exemplo, de uso nos cartões, a gente pode levar Hacker Ads como uma plataforma que tem uma mensalidade, é uma assinatura. Então, ali é um exemplo do que a gente já pode estar fazendo hoje. Especificamente sobre o business de Hacker Ads, qual a diferença, quais são as vantagens para você usar uma Hacker Ads em detrimento a usar, por exemplo, a contratar uma agência que faça essa intermediação dos anúncios? Hoje, quando você usa Hacker Ads, em geral, o próprio time da empresa ou o próprio empreendedor ou empreendedora estão pilotando ali os anúncios, que é algo que você consegue aprender ou monta um time dentro de casa e usando a Hacker Ads você consegue fazer todas as análises, todas as otimizações em um único lugar. não sei se você já viu, mas quando você vai fazer a configuração de um anúncio dentro do Facebook Ads, cara, parece um painel de helicóptero, um painel de avião, mas assim, é complexo, não é fácil, eu já tentei fazer e assim, não é tão simples. É inacreditável, parece que quanto mais você mexe, mais errado fica, né? E aí você às vezes coloca e nem sabe o que está dando certo, então, é melhor você ter uma plataforma que te ajuda a fazer, criar os anúncios de uma maneira que não é técnica, mas é com perguntas e ele te dá, te guia para fazer os anúncios e ao mesmo tempo que ele já te traz os resultados e fala assim, olha, nesses anúncios aqui você pode otimizar isso, isso e isso. O que você acha? Quer otimizar? Claro, ele deixa a decisão na sua mão, mas ele já te fala claramente onde você pode otimizar o seu negócio. Isso dá uma eficiência enorme para o time de marketing, por exemplo, então faz muito sentido para esse pessoal usar. E esse tipo de produto aí, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz lá para o Conta Simples como o grupo, né? Qual o modelo de negócios, né? Então, como você monetiza esse tipo de serviço? hoje a Hacker Ads é uma mensalidade, então uma assinatura de um serviço é um SaaS, que ao longo do tempo está evoluindo para trazer outras fontes de receita, evoluindo o produto, mas basicamente é um SaaS. É mais ou menos essa linha de fato de uma agência de publicidade que às vezes intermedia, que aí ela intermedia o humano, né? Então, ela vai colocar a opinião dela ali, não é um trato de dados, um software. Exato. E aí você, da mesma forma, cobra uma licença mensal, uma recorrência ali daquele serviço. Exato, isso mesmo. Maravilha. O que eu queria... A gente está indo para os minutos finais do programa, mas tem uma pergunta, na verdade, um pedido de uma mensagem que eu gostaria que você transmitisse para quem está acompanhando a gente, gostaria de empreender, tem essa veia empreendedora, quais dicas você pode dar para quem está começando, o que é empreender no Brasil, quais são os pontos de atenção, sobretudo, desanima demais o pessoal, porque a gente sabe que é difícil, mas deixa essa mensagenzinha para a galera de quem está começando a empreender, quais caminhos você pode seguir, quais dicas você pode deixar, você que já passou boa parte desse caminho aí. Legal. Olha, empreender não é fácil. uma das coisas que a gente aprendeu, principalmente lá na Y Combinator, é de ter uma rede de apoio forte para isso. Uma das coisas que você pode ter é ter um sócio ou uma sócia para dividir essa carga. Tem muita gente que empreende sozinho e tudo bem. Eu, no meu caso, para mim, para a conta simples, eu acredito que fez total diferença a gente ter começado em três sócios. Então, ter alguém, ter uma rede de apoio. essa rede de apoio pode ser sócios, pode ser cônjuge, pode ser parceiro ou parceira, pode ser família, pode ser um grupo de outros empreendedores ou empreendedoras. Então, ter esse grupo de apoio, ele é muito importante. Então, essa é a primeira coisa. Estar conectado com outras pessoas que estão empreendendo ou que já empreenderam também é fundamental. Porque sempre vai ter alguém no estágio anterior, vai ter alguém no mesmo estágio, vai ter alguém em estágio mais avançado. Então, você pode tanto ajudar alguém como você pode ser ajudado. Então, se você tiver um problema de repente de como fazer uma contratação de um diretor ou uma diretora de marketing, vai ter alguém que já passou por aquele desafio e vai conseguir te ajudar. E essa contratação era diferente de acordo com o estágio da empresa. Então, essas são duas sugestões muito fortes. A terceira é aprenda e intere rápido. se você ficar muito tempo ali construindo uma solução ideal, você não vai ir para frente. Você tem que colocar na rua e depois melhorar. E não é melhorar e depois colocar na rua. A gente, no mundo de startup, tem que inverter a ordem. Às vezes, é melhor algo funcionando do que algo perfeito que nunca foi para a rua. e tem uma frase da Y Combinator que ela fala, vou falar em inglês e depois eu trago para o português, que é strategizing is just not the form of procrastination. Ficar criando estratégias e mais estratégias e mais estratégias, muitas vezes, você está caindo na falácia de estar procrastinando e você não está querendo ver que você está procrastinando porque você está falando, não, estou criando estratégias. Então, execute. Esse é um mantra máximo que a gente tem porque você não sabe o que você não sabe ainda. Você só vai aprender, você só vai saber o que você precisa efetivamente saber lá na ponta, na hora que você está executando, na hora que você está contratando uma pessoa, na hora que você está desenvolvendo um código. Então, você não sabe o que você não sabe. A jornada não é fácil, a jornada é dura, só que eu acredito demais no propósito de empreender. Eu acredito que essa é uma das formas pelas quais a gente muda o país, que a gente evolui, que a gente ajuda a criar novos empregos, que a gente ajuda a pagar imposto que não era pago antes, que a gente muda a vida das pessoas que estão trabalhando com a gente e a gente muda a vida de quem a gente está efetivamente entregando o produto. Então, por mais que tenha uma jornada muito dura aqui, nunca perca de vista o propósito. Porque lá é aquilo que te mantém, que mantém a chama acesa todo dia para você acordar cedo, tomar muita porrada e ainda assim voltar para casa feliz. Nem todos os dias vão ser bons, mas você vai voltar para casa feliz para começar outro dia de novo. Maravilha, o exercício que nessa, a gente, mesmo durante algum dinheiro, passou por muitos períodos, essa pergunta, mas eu solto o produto do jeito que está ou eu volto para casa e tente melhorar antes de lançar. O exercício é o seguinte, você que é desenvolvedor, por exemplo, vai lá no Stack Overflow e faz nossa pergunta, veja quanto tempo vai demorar para a gente responder. Agora vai lá e dê uma resposta errada, vê quanto tempo vão demorar para te corrigir. Com o produto é a mesma coisa. Se você lança o produto errado, rapidamente você colhe feedback. Se você ficar tentando testar ele em laboratório, ele nunca vai sair pronto. exato. E tem uma coisa que é muito interessante é, se você ficar testando no campo das ideias, você está criando hipótese, especulação e nunca vai ser alguma coisa real. Então é muito melhor você colocar um produto ruim no começo, na rua e pegar feedback real do que efetivamente está acontecendo na ponta do que você ficar imaginando como seria algo que nunca foi para a rua, algo que nunca foi cristalizado. Maravilha, Ricardo. Muito obrigado pelo bate-papo, foi um prazer receber você aqui no Você com Dinheiro. Muito obrigado também, naturalmente à empresa, a Conta Simples que cedeu a sua participação aqui. Eu que agradeço, obrigado pelo papo, espero que a gente tenha trazido um pouco mais de luz aí para o pessoal sobre empreender, sobre investimento, sobre investimento anjo e foi um prazer estar aqui com você. Maravilha, muito obrigado pessoal, muito obrigado a você, telespectador aqui da BMC News, investidor, pela companhia, pela sua audiência. Nós fazemos aqui esse bate-papo todos os dias de segunda a sexta justamente para você investidor se tornar, buscar as melhores perguntas e aprender a construir as próprias melhores respostas nessa parceria entre BMC News e com o dinheiro. Nós vamos ficando por aqui com o Você com o Dinheiro de hoje, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, tchau, tchau. O que impacta a economia e o mercado global? Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes, especialistas de diversas áreas, te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às nove e meia. BMC News. Informação que gera valor. Vórtex. Bion. COI. Você sabe o que eles são? Esse é o tema do BMC Explica de hoje. COI é a sigla para Certificado de Operações Estruturadas. É um investimento montado por instituições financeiras que combina características tanto de renda fixa quanto de renda variável.